Não me indica, Deus, agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga, Deus, jamais Quero sempre ver no seu olhar Muito amor nos seus braços Quero até morrer De calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga, Deus, meu bem Peço a Deus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre, então, morar Não me diga, Deus, agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga, Deus, jamais Peço a Deus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre, então, morar Para sempre, então, morar Não me diga, Deus, jamais 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 É, Deus, jamais Obrigado.